Lorde Tilksbury, o homem é se procurar para as causas mais nobres. Quando vou ver você de novo? Não vai se livrar de mim ainda, Visconde Tilksbury, Marquês de Basil Eder. É você. E é você. Eu te escrevi. E você não respondeu. Você está diferente da última vez que eu te vi. Um rapaz esperto. Mais esperto do que eu pensava. Mas eu não tinha tempo para distrações. E além disso, ele ainda era um paspalhão. Ele olhou para trás. Por que vai me ver no caminho até os Lordes? Só para ficar de olho em você. Você fica muito bem sozinha, Lola. Mas com os outros. Você pode ser magnífica. Encontre seus alinhados. Trabalhe com eles. E vai se tornar mais do que você é. Falando numa só voz. Vocês fazem mais barulho do que podem imaginar. Enola, você precisar de ajuda? Não preciso. Eu preciso de ajuda. Não me faz repetir. Eu posso entrar. Enola, eu me preocupo com você. Eu não vi que eu tinha um aliado bem na minha frente e eu... Eu sou um homem agora. Eu sou um homem. Vai ser homem quando eu disser que você é homem. Você é um homem bom. Ah, eu sou um homem agora. Tem momentos. Senti saudade de Amala Holmes. Eu... Eu não tenho olhos para ninguém além de... Não olha para mim assim. Me desculpa. É a mulher por quem eu sou mais interessado. A mensagem... Que você passou com um leque no baile, o que quis dizer? Que eu amo você. Você me ama. E pelo que parece, eu também te amo. Você também me ama. Você tá bem? Sim. Você nasceu para lutar. Foi criada para lutar. Parece que seu menino aprendeu a lutar. Realmente. Eu não diria que é... Meu menino. É um rapaz interessante, sabia? E suspeito que esteja interessado em Anova. Pode casar com ela. Pode ser bom para nós. É um buquê de campanulas. Silvestres, claro. Nascem em florestas antigas. São duras, rebeldes. Se recusam a seguir qualquer tipo de regra. Mas... As pétalas são tão delicadas. Você é um pássaro. E você é uma covarde. Como se a Trey vai falar com uma dama assim? Você é uma vergonha. Mas ainda está segurando o meu braço. Mas eu ainda estou segurando o seu braço.